Eu sou Hélder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor, mas, para a frase do Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. E, sendo escritor, como vocês sabem, eu escrevo o tempo todo, em todos os momentos, ainda que involuntariamente. 2024 tem novidade por aí. Sabem muito bem que estudo há muito tempo Sigmund Freud e Sigmund Bauman. E, para isso, estou concluindo uma obra de Sigmund, a Sigmund, Diálogos Necessários do Mal-Estar, e que, provavelmente, ficará pronto no próximo ano, trará uma relação íntima entre o autor austríaco e o autor polonês. O Freud escreveu, na década de 30, do século passado, Mal-Estar na Civilização ou Mal-Estar na Cultura. E o Bauman atualiza a definição de Mal-Estar, trazendo o Mal-Estar na pós-modernidade, no final da década de 90. O que esses dois autores têm em comum? Como que o Mal-Estar é atualizado? Como que nós, do século XXI, vivemos esse Mal-Estar e como viveram no século XX? Além de toda a teoria dos autores, que eu pretendo oferecer, e, quando eu falo todos, estou mencionando todas as obras, oferecerei uma análise crítica sobre uma história de genealogia do Mal-Estar. O livro já conta com mais de 600 páginas e irá crescer ainda mais.